Vai trabalhando a jogada aí o Cleber Souza do Interporto, olha o Interporto, agora é o Peu, vai tendendo o Tôzinho, gol! Gol do Interporto! Tôzinho! Tôzinho número 9! Faz o segundo aqui no estádio, General Sampaio, quando eram jogados... Nesse segundo tempo, as e sete, Tôzinho faz o segundo aqui no General Sampaio. Pra você ligado aqui no canal, RR10... Olha a equipe do Interporto chegando, o Lelo jogada boa. Chegou o Interporto, girou, pintou, terceiro, bateu e o gol! Gol do Interporto! É o terceiro, Douglas Bumba, número 18! Jogada trabalhada, empébola foi chegando e o Interporto faz 3 a 0 aqui no estádio, General Sampaio. 3 a 0 para a equipe do Interporto! O Interporto foi chegando, foi chegando... O Tocantins está lá, o Aliton, o Figueiredo, todo mundo curtindo, RR10 Tocantins. Olha o Interporto, chegou o Rocinho, pedalou, pintou o quarto, bateu e o gol! Gol do Interporto, o quarto! Breno Lima é o nome dele! Breno Lima é o nome dele! Aqui com 35 minutos de bola rolando! Nesse segundo tempo, Breno Lima faz o quarto para a equipe do Interporto! Jogada bacana, empébepé! E aí ele não vacilou, né? Não vacilou aos 35, né? Por aí! Olha a chegada dele aí e o gol, né? Volta mais um pouquinho o início da jogada! Rocinho ali e o Breno Lima emendou 4! Olha a jogada, ó! Lelo, Rocinho e aí o quarto! Tchau!